Acho que é uma analista. Acho que é a Mari, né? Porque é a Mari que indicou, falou, chama ela. Foi a Mari Ávila? Foi, foi. Amo ela, gente. Incrível, ela é incrível. Ela pegou a Mari, a torcida do Flamengo, irmão. Exato. De meninas, torcida feminina. Exato. A Mari, você já pegou? Já. Que aí que você tem pra dizer pra gente? E ela me pegou. Ah, foi ela que te pegou? Na verdade, foi mais ela que me pegou do que eu peguei. Sério? A Mari agulhou também. Ah, aquela carinha dela, assim, fica com uma vontade. Vai, faz o que você quiser de mim. Vem, Memei. Foi offline ou online esse daí? Não, foi online. Tem material desse daí? Ih, a gente tá no site, esquece. Você, a gente já viu o poder da sua língua, né? Exatamente, é uma língua enriqueta. Esse barulho, eu vou estar dormindo em casa, só eu vou... Mas das... Eu tô quase dele uma arrepiada aqui agora. Desculpa a minha mulher que tá assistindo a gente. É, é linda. Ela é linda, né? Eu queria ver você fazendo um negócio no Leleco. Se puder... É o... Não, mas bem de leve. Semana passada... Começou. 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 É, mamilo de novo? Deu uma mamada nele. Você não precisa... No mamilo? No mamilo. Eu tenho tesão nisso. Você passa a língua só pra ver o nível de arrepio que ele fica? Vai. Vai, Leleco. Mas ele tá falando isso porque eu falei que eu tenho tesão quando as minas mamam com o meu mamilo. O Didi tá impossível, Didi. Eu tenho tesão no mamilo do Leleco. Você pediu pra ver a chana da mina na semana passada. Mentira! Eu não pedi. Eu não pedi. Eu pedi pra mostrar pra eles. Recebi mensagem da minha mãe, velho. Eu fiquei com vergonha. Pô, minha mãe aqui, ó. A moça... Ele vai falar. Tira uma mazã pra eu ver. É. Tá impossível. Ele tá impossível. Mensagem da minha mãe, professora de inglês aposentada. Filho, a moça mostrou a B rosa pro Didi. Quem que é essa moça? Você viu que eu escrevi lá pra você? Eu falei, meu Deus, eu amo a sua mãe. Eu conheço. Ela é uma atriz de conteúdo adulto, de pornô mesmo. Eu acho que você não faz, não. Ah, então eu tô confundindo com uma cantora. Calma. Não, não. Não, não. Essa canta em outro microfone. Canta bem. Gasga no microfone. Canta bem. Sim, sim. Vai, Leleco. Calma, calma. É isso que eu ia perguntar. Tá depiladinho? Tá fechado. Transtou. Então quando você trança, depila? O peitinho? Ah, depila? Não é assim, depila pra trançar, gente? Não? Eu depilo. O peitinho? O peitinho? Não, eu sou peludo. Não, eu sou peludo. Não, eu não posso olhar. Faz o movimento, meu amigo. Ela manja, Leleco. Arrepio. Ela já ficou menor. Eu tô de um faro a cedo. Puta, parece maré. Sério, eu peguei o microfone. Parece aqueles maré, velho. Tá dando certo? Tá com a teta dando certo. Agora eu sei o que o cara que chupou os peitos dela sentiu. Deixa eu ver aqui. O braço. Já foi? Não, mas foi ele que sentiu. Agora você que sentiu o que? Você sentiu. O que eu senti? Descreva. Eu tenho tesão quando eu lamber meu mamilo. Mas posso te falar? Sabia que assim, eu prefiro lamber mamilo de homem do que de mulher? Juro. Por quê? Não, de mulher eu gosto de rabo. Ah. Você não gosta do mamilo da mulher? Não sou chegada. Não sou chegada. A peito. Você gosta mais de peito de homem? Peito de mulher, legal. Você gosta mais de peito de homem? Eu lambo. O teu foi a sessão. Porra, que boazinha. Sinto exogiado. Primeira vez. Já tinha piercing no mamilo? Eu tinha. Eu que dei pra ele. Porque o Didi me obrigou a colocar. Depois de um tempo eu tirei. Não dá mais. Dói demais. A gente tem ou não? Você tem? Ela tem. Ela tem. Ela tem. Ela tem. Eu tenho. É cada ajeitada que é cada brilho do piercing. A pessoa vai lá em cima e volta. Não, mano. Você tá pensando que é o quê? O bagulho já tá tudo desenrolado já. Não tem nada de errado não. Xerequeiro. Você tá falando essa parada aí, ó. Vai te tomar no olho do seu. Trote de hoje foi no MC Livinho. Quem me passou todas as informações pra fazer esse trote é o Porpeta, que é produtor dele. E ele me passou as seguintes informações. O Livinho foi flagrado no motel com a MC Mirella. Por quê? MC Livinho. É nada. MC Livinho com a Mirella no motel. É sim. Mentira. É sim.